bom dia bom dia mostrar um pouquinho das uvas aqui pra vocês olha galera olha que coisa bacana começou a madurar começou a madurar já já olha as caixinhas aqui pra fazer o vinho maduro carregado que carregou e não tem defeito está todo sadias olha tamanho desse caixa de uva olha aí olha que coisa linda olha aqui esse caixinha olha uva gente uva aqui em portugal viseu olha a vista ó coisa linda e lá para baixo plantação de uva é lindo 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 e pensa numa uva docinha olha gostou do vídeo aí gente deixe seu like aí seu comentário que vocês achou aí da plantaçãozinha de uva aí ó ó que legal e olha a carga desse pé de uva e também apareço carregado ó carregado olha oi daqui coisa linda ó é que tem uva e olha onde ponhar a uva a beleza e deixe seu comentário aí seu like e inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e já já tem mais vídeo bacana aí para nós beleza tchau